Bem-vindo ao pedacinho do céu. A fofoca é um disfarce, um veneno que prejudica. É falar ou espalhar boatos sobre os outros. Isso é negativo e prejudicial. Na relação do casal tem efeitos terríveis. A pessoa que fofoca demonstra falta de respeito pelos outros e pode quebrar confiança no relacionamento. Além disso, a fofoca pode se tornar viciante, prendendo-nos em um ciclo de negatividade e críticas constantes. Em Provérbios 11 e 13 nos aconselha. O mexerequeiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto. Amigo, fale de frente e com sinceridade com seu cônjuge e com os demais. Evite comentários negativos e privados sobre seu matrimônio com terceiros, A menos que seja para buscar conselhos de pessoas prudentes, espirituais ou profissionais. No entanto, a descrição é fundamental, pois compartilhar informações de maneira irresponsável causa danos aos nossos entrequeridos. Elimine qualquer fofoca pela raiz, pois ela gera desconfiança e mal-entendidos. Ore a Deus e confronte o fofoqueiro pelo bem do seu relacionamento. Evite-se e cúmple-se da difamação que é abominável aos olhos de Deus. A fofoca é uma prática de covardes e preguiçosos. Rejeite-a em nome de Deus e evitarás grandes problemas em seu lar. Não cultive nem dê atenção à fofoca. Não a pratique em seu lar, mas antes repreenda-a com confiança e busque a felicidade na verdade. Não permitamos que o fofoqueiro tenha poder sobre nós. Vamos agir com naturalidade e nos afastar dessa imoralidade. A Bíblia nos ensina em Provérbio 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. A fofoca causa divisões e grandes consequências. A fofoca e a crítica devem ser consideradas abomináveis. A palavra de Deus condena a prática de escutar ou repetir fofoca. Lembre-se, não comente as faltas dos outros, nem exagere. Fale de frente e serás feliz. A intriga é uma arma mortal que destrói a harmonia no lar. Foque no positivo, use a empatia e haja sempre com sinceridade. Vamos orar? Querido Jesus, pedimos que nos ajude a resistir a tentação de fofocar e cultivar a empatia e a compaixão em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ouvir Pedacinho do Céu. Lembre-se de se inscrever no canal. Juntos somos melhor valores na família. Música 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 Legenda Adriana Zanotto